Se nós nos agradarmos de Deus, Ele se agradará de nós. É recíproco, né? Então, as atitudes de vocês como cônjuges, como marido e mulher, se forem atitudes de amor, de compreensão, de carinho, de vida mútua, de vida recíproca, Deus vai olhar para vocês e vai se agradar de vocês e vai abençoar vocês. Amém. 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 To cherish and serve her And we'll bring you glory today I pray, I pray Father, I said to death do us part I want to mean it With all of my heart Help me to love you more I can't believe you, I can't believe you I can't believe you Love him more than anyone else And bring him in your presence today Make him what you want him to be I pray, to hear his heart I pray, to love him less I pray, to strengthen and serve him We'll bring you glory today I pray, I pray Lord help me love her If you love the church I pray, to love you Ufa, thank God Chegou o dia tão esperado Esse dia que a gente tava esperando faz tempo Correria Muita correria Mas, graças a Deus, chegou E eu te espero aqui ansioso Porque você sabe, já ta cansado de saber Que eu te amo muito Você foi um presente de Deus pra minha vida, e eu quero sempre te fazer feliz, prometo te fazer feliz, te amo muito. Beijo, menina. Hoje é sexta-feira! Nossa Senhora! Leandro, recebes Fernanda e sua esposa? Fernanda, recebes Leandro pelo teu esposo? Fernanda, recebes Leandro pelo teu esposo? Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber! Tchau. 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 Tchau.